Eu trabalho já há bastante tempo fazendo comida por encomenda. É porque o que eu mais vendo é a época do Sírio, né? E entre os pratos, o que mais sai, o que sobe, inclusive esse é o dos faraenses. Esse aqui é mais fácil de fazer, bem fácil, aliás. O do rupi, o jambu, o camarão salgado, o palestróleo também, o bastante cheiro verde e o molho de pimenta. Isso aqui é opcional, tem muita gente que não pode comer, não gosta, mas fica gostoso com o molho de pimenta. Legenda Adriana Zanotto